Fala galera, beleza? Vamos dar continuidade à resolução de exercícios do CEA de Matemática. Nós vamos lá na página 34, área de círculo e comprimento de circunferência. Então nós vamos fazer aqui o exercício 9. Eu coloquei aqui o primeiro exercício dessa página, o exercício 9. Então para resolver esses exercícios aí, nós vamos ter que relembrar a área do círculo. Então a área do círculo é πr², às vezes ele vai dar o diâmetro. É só lembrar que o diâmetro d é igual a duas vezes o raio. Então para eu determinar aqui o raio, basta eu pegar o diâmetro e dividir por 2. Aí eu vou ter o valor do raio. E o comprimento da circunferência. Então o comprimento da circunferência é o contorno, tem que ser o perímetro. 2πr, 2 vezes π, R vezes R. Ou só o diâmetro vezes π. Nós já conseguimos saber qual é o comprimento da circunferência. Então vem o exercício aqui. Uma costureira deseja confeccionar uma toalha redonda com o diâmetro de 1,4 metros. Então aqui ela deu o diâmetro. Para eu saber o raio, fácil eu pegar aquilo lá e dividir por 2. Então 1,4 dividido por 2. Opa! Vou colocar aqui sobre 2. Isso aqui é igual a 0,7. Então a gente pode usar esse valor aqui de raio, 0,7 metros. Então o raio desse círculo que ela vai fazer, desse tecido que ela vai fazer circular, é de 0,7 metros, que é metade de 1,4. Ok! E para a toalha ficar mais bonita, ela vai aplicar bico de renda em seu contorno. Então ela precisa saber o comprimento também. Depois de finalizado o trabalho, quantos metros quadrados de tecido terá a toalha? Então qual é a área? Uma pergunta. Em quantos metros de bico de renda a costureira usou? Então o comprimento. Então vou ter que achar a área e o comprimento. Dados aqueles valores ali. Arredonde-se o resultado para duas casas decimais e use 3,14 como valor aproximado de π. Então π, para cá, eu sempre vou usar esse valor aqui de 3,14. Então beleza, ela quer a área e o comprimento, então é só a gente aplicar. Então a área é igual a π vezes o raio ao quadrado. Então a área é igual a π, que é 3,14, vezes 0,7 elevado ao quadrado. 0,7 elevado ao quadrado é 0,7 vezes 0,7, que dá 0,49. Então 3,14 vezes 0,49. Então a área vai ser igual a 1,1,5386 metros quadrados, perdão, a unidade de área. Mas como ele quer arredondamento para duas casas decimais, então 386 está mais perto do 400. Então o segundo número aqui a gente vai colocar como 4. Então a área é aproximadamente, o cosetilzão é igual ao cosetilzão, é aproximadamente 1,54 metros quadrados. Ou seja, 1,54 metros quadrados. Tranquilo, gente? Então essa aqui é a área do tecido que ela vai usar, o tecido circular. Ah, é o círculo, mas ela vai cortar o tecido. Agora o comprimento. Então o comprimento é igual a... Olha só, o diâmetro é duas vezes o raio, e ele já deu o diâmetro. Então a gente pode substituir aqui, a gente pode reescrever esse aqui, esse comprimento aqui como dois raios, opa, dois raios vezes pi. Quanto que é dois raios aqui? 1,14, então ele já deu o diâmetro. Então pode só multiplicar o diâmetro vezes o pi. Então o comprimento vai ser o diâmetro, que é 1,4, vezes o pi, que é 3,14. Então essa multiplicação aqui do comprimento vai ser igual a 4,396 metros. Aqui, para duas casas decimais, ou 96, está mais perto do 40, então o segundo número aqui vai ser 4. Então a gente pode colocar o comprimento, é aproximado 4,40 metros de comprimento lá, que vai ser a renda que ela vai fazer em volta do tecido circular. Então a área é o tecido circular, o que ela vai costurar em volta é o comprimento. Então a área do tecido que ela vai usar é de 1,54 metros quadrados, você pode falar 1,54 metros quadrados, e de comprimento 4,40 metros de comprimento. Tranquilo, gente? Espero que tenha dado para lembrar lá, nessas relações aqui de área e comprimento. Lembrando que o pi, quando for dado, o número pi, nós sempre vamos usar para cálculos, esse valor de 3,14, tá, gente? O resto é a continha, gente, faça as continhas, senão você vai fazer mentalmente, faça a continha do lado e vai resumir o teu exercício. Beleza, galera? Você pode ir fazendo os outros exercícios ali, são bem tranquilos até, tem bastante leitura, mas é só a leitura mesmo, a resolução são bem parecidas. Tranquilo, galera? Então vão resolvendo lá, gente, anotem as dúvidas que nas lives a gente vai tirando elas. Beleza, galera? Bom trabalho e até a próxima! Bom trabalho e até a próxima!